A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice. Maria disse, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois de termos celebrado a assunção de Nossa Senhora, hoje nós comemoramos o título de Nossa Senhora Rainha. No entanto, na palavra que ouvimos agora, Nossa Senhora se proclama serva, escrava, servidora do Senhor. É que para Deus, servir é reinar. O reino de Deus se entra pela porta do serviço, no reino de Deus, pode participar aquela pessoa que está disposta a dar a sua vida pelos outros. A Virgem Maria consagrou toda a sua existência, tornando-se servidora de Deus, servidora de sua palavra, guardou a palavra do Senhor, e ela é totalmente revestida desta mesma palavra de Deus. por isso nós a chamamos com muita justiça Rainha. E a ladainha de Nossa Senhora proclama a Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, dos Santos, Rainha de todos nós, Rainha concebida sem pecado, Rainha da paz. Queremos hoje confiar a nossa vida, a proteção de Nossa Senhora, e olhando para ela, aprender também a estrada do serviço. É palavra de vida eterna. irmã das enissão É a pessoa que faz B Silêncio Obrigado.